Olha, no meu caso foi o primeiro evento presencial que eu participei, com um evento muito qualificado do ponto de vista jurídico, porque são os grandes especialistas de seguro do Brasil, seguros de consumo, seguros empresariais, e é a retomada, os desafios da pandemia, que atinge diretamente essa área dos seguros também. Olha, primeiro que eu acho que é um mercado que funciona muito bem, que apesar das críticas, há uma certa previsibilidade, há segurança na atuação e que tem um papel social fundamental para resolver os problemas. A minha matéria de direito civil tem essa vocação de resolver os problemas e o seguro acaba complementando essa função de resolver os problemas das pessoas.